Esse é o nosso comentário, o nosso simulado. O curso do IB, o professor Brando, que está à frente das questões de atualidades e conhecimentos gerais do IB, nós fizemos um super simulado. Nossas questões serão apenas 10 questões na nossa prova, no nosso certame, mas o IB sempre está à frente. Nós fizemos um número de questões maior do que o que a PANC exige. Se a PANC exige 10, nós fazemos 15, 20. Para quê? Para que você chegue na prova completamente seguro dos assuntos que serão cobrados. Principalmente porque esse certame tem uma diferença muito grande em relação aos certames passados. No passado, havia uma pluralidade maior de assuntos, de conteúdos. Dessa vez, não. Língua portuguesa e conhecimentos gerais da história de horizonte, de história, geografia, atualidades, economia. Considerando que o município de horizonte é um município relativamente muito novo, oficialmente ele passa a existir desde 1938. 38 se consolidando, na verdade, só na década de 80. Então, a quantidade de informações sobre ele é extremamente limitada sobre o ponto de vista de evolução histórica da década de 30 para cá. Se você considerar o processo de ocupação da região onde hoje nós temos horizonte, aí não. Aí o contexto e o volume de informações que tratam da área onde se instalou o município de horizonte é muito mais diverso e vai estar intimamente atrelado ao município de Pacajus. Muita calma nesta hora. E aí uma preocupação, né? A banca que vai realizar o nosso certame, ela pode, inclusive, usar isso como pegadinha. Pode colocar ali uma armadilha com respeito ao processo de formação de Pacajus, que é muito anterior ao de horizonte, e o de horizonte associado. Porque Pacajus foi distrito de Aquiraz, tá? E horizonte foi distrito de Pacajus e também distrito de Aquiraz. Muito cuidado ao analisar essas questões. Considerando isso, vou apresentar aqui o nosso PowerPoint, né? Para nós começarmos muito, muito bem, né? Com uma diferença também no nosso PowerPoint, nós vamos começar logo apresentando os nossos aprovados. Não é só você aprovar, é poder mostrar que sim, nós aprovamos. E nós não aprovamos qualquer lugar. Nós não aprovamos o centésimo lugar, o quinquagésimo lugar, o sexagésimo lugar. Não. Nós temos comumente os primeiros lugares. Ah, mas, Brando, não faz diferença entre o primeiro e o último. Faz uma diferença tremenda. Quem passa em primeiro lugar é convocado logo. Começa a trabalhar mais cedo. Não está sujeito a... Ah, uma questão foi anulada, eu vou perder minha vaga. Não. Primeiro, segundo lugar, terceiro, quarto, quinto, décimo, são situações extremamente confortáveis. E aí, o IB, né? Num trabalho perfeito que ele fez aqui, nós tivemos aprovação em Catarina, segundo lugar. Nós tivemos aprovação em porteiras, né? E não é qualquer cargo, não. É psicopedagogia, nível superior, professor, nível superior, concorrência elevada. Nós tivemos também quarto lugar como agente de trânsito de porteiras, nível médio, né? Ou seja, com trabalho sobre a relação de trânsito, língua portuguesa, atualidades e raciocínio lógico. Foi muito bem feito. Quarto lugar, extremamente concorrido. Outro primeiro lugar, primeiríssimo lugar para a professora, tá? Sempre concorrido. Prefeitura de porteiras. Diga-se de passagem, essas bancas que realizaram porteiras e a copiara, né? É uma banca que nós já trabalhamos com ela há bastante tempo, né? Que é a UPA, Universidade Patativa do Açaré. Então, o IB, se tem um curso no Estado do Ceará que tem know-how com respeito à UPA, esse curso é o IB concurso. Nós tivemos terceiro lugar aqui em professor de educação física, né? Também na Prefeitura de Catarina. E muito mais recentemente, nós tivemos o concurso de acopiara, né? Dois primeiros, um primeiro lugar e um segundo lugar para o concurso de acopiara. Mas isso aí é só o trabalho que o IB faz. Isso é só para mostrar até onde se estende o nosso trabalho. Tranquilo? Agora sim, vamos lá pegar a primeiríssima questão. Não vai encontrar em lugar nenhum. Você pode procurar, pode revirar a internet de trás para frente, de cima para baixo, você não vai encontrar essas questões. Por que você não vai encontrar essas questões? Porque essas questões, elas não foram adaptadas, elas não são adaptadas, elas não são questões de concurso passado em que nós fizemos um trabalho de adaptação. Não. Isso não aconteceu. O que acontece aqui é questões 100% autorais. Sempre. A primeira questão, ela vai definir aqui três dos quatro distritos que Horizonte tem. Horizonte é um município relativamente novo, né? O seu processo de formação, a sua ideia de formação começa lá pela década de 30, em 1935, em 1938. Brando, eu tenho que decorar essas datas? Não necessariamente. Você tem que lembrar o contexto histórico em que isso aconteceu. Década de 30. Era Vargas, por exemplo. E aí você vai perceber também que nós não temos aqui, ó, os municípios limítrofes. lá, ah, mas eu li no Edital que no Edital tem fronteira. Pelo amor de Deus. Município não faz fronteira. Quem faz fronteira são países. Município tem limite, Estado tem divisa. Mas pode ser que o município faça fronteira com outro país. Existe essa situação que não é o caso de Horizonte que está inserido dentro do Estado no Ceará. Olha a primeira questão. Os números assinalados no mapa acima correspondem ou armadilha respectivamente. Respectivamente. O que é que comumente acontece com os concurseiros, tá? Esquecem que, além de conhecimentos gerais, nós temos a famigerada língua portuguesa. E aí, na língua portuguesa, não tem para ninguém. Se eu estou pedindo respectivamente, eu obrigatoriamente tenho que saber qual é a ordem, a ordem que esses municípios vão se apresentar. Se você olhou esse simulado com atenção, e aí, nós estamos solicitando apenas três distritos, você vai olhar para essa questão e vai eliminar a questão em dez segundos. Por que dez segundos? Olha só essa palavra, horizonte. horizonte é o distrito, sede é onde está a prefeitura, é onde está a maior parte da população urbana, ok? Se eu não estou pedindo o município de horizonte, ele não pode ser configurado, ele não pode aparecer nem com um, nem com dois, nem com três. Consequentemente, onde eu tiver o município escrito horizonte, eu automaticamente elimino, elimino o item A, elimino o item B, elimino o item C, sobrando tão apenas o item D. Aqui, próxima região do Pacuti do Riachão, queimadas, dourados, e já nos limites ali, um outro município, Aninga. E para cá, a sede, o distrito, sede de horizonte. Primeira questão muito, 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 muito tranquila. voltando aí para você, vamos lá. Muita calma nesta hora, quando for analisar as nossas questões, porque esse assunto de divisão regional, de ocupação regional, tem sido uma constante, tem sido costumeiramente repetitivo. em todos os certames, os outros concursos que ocorreram, essa temática foi abordada. Não tem uma prova relativa ao horizonte, ou da prefeitura, ou da Câmara de Horizonte, que esse assunto não tenha sido cobrado. Então, atenção redobrada. vamos lá, vamos para a nossa segunda questãozinha, sempre num ritmo muito bom, um ritmo muito tranquilo. Primeira questão, nós já passamos o rodo, aqui as nossas aprovações, vamos aqui para a segunda questão. A segunda questão, ela, eu utilizei o mesmo mapa, o mesmo mapa da primeira questão. Certo? Ainda falando sobre ocupação geográfica, ainda falando sobre distritos, ainda falando sobre os municípios limítrofes de horizonte. Tenham também o cuidado de recordar que nos últimos certames tem sido cobrado a mesorregião, tem sido cobrado a micro região, tem sido cobrado a região intermediária, e tem sido cobrado a região imediata. Ok? Então, muito cuidado. Até 2017, era mais comum ser cobrado isso aqui, a meso e a micro região. Mas, desde 2017 para cá, tem sido mais comum, até porque houve uma modificação junto ao IBGE, Instituto de Geografia Estatística, de definir a questão, a região intermediária imediata. tanto a região intermediária quanto a região imediata, vão tratar categoricamente da área de influência que essa cidade exerce ou a área de influência que essa cidade recebe ou sofre. Tanto a intermediária quanto a imediata correspondem à região de Fortaleza, a nossa capital. Caiu na prova, região intermediária ou região imediata de Horizonte? Resposta, Fortaleza. Tranquilo? E aí vamos à segunda questão. O município de Horizonte está inserido na região da Grande Fortaleza. Anteriormente, essa região Grande Fortaleza era chamada de região metropolitana. O termo mudou em 2016. Em 1999 foi o ano em que Horizonte se inseriu na antiga região metropolitana, hoje denominação de Grande Fortaleza. E tornou-se nos últimos anos um polo de atração industrial, formação curta, tranquila, sem maiores problemas. Aí diz assim, os municípios limítrofes a Horizonte, que fazem limites com o Horizonte, que se localizam aqui, ao norte e ao sul respectivamente. Se localizam ao norte e ao sul respectivamente. Deixa eu apagar essas colombações que eu faço aqui. Prontinho, ó. E agora eu estou perguntando, a questão sugere, a localização ao norte e ao sul respectivamente. ou em outras palavras, primeiro ao norte e depois ao sul. Aí você vem para cá, ó. Norte, sul, leste e oeste. No entanto, quando chegar o nosso certame daqui a pouco e você pegar essas informações, você tem que ter um cuidado. qual é o cuidado? A questão estabelece ao norte, mas se tivesse escrito aqui a porção norte, aí seria toda essa área aqui, ó. Incluindo a porção nordeste e a porção noroeste. Isso faz uma diferença na hora de resolver as nossas questões. Tranquilo? Então, muito cuidado ao analisar essas mesmas questões. Eliminando por tabela, né? Se eu estou perguntando categoricamente o que é que fica ao norte e o que é que fica ao sul, você tem que ter um cuidado todo especial. Primeiro, eu só preciso identificar um município e para isso, olha o conhecimento que você tem que ter. Prontinho, Está aqui a minha posição geográfica. Nós já tínhamos definido ali norte, sul, leste e oeste e aqui tem uma armadilha complicada, bem aqui assim, está aparecendo município de Pindoretama. No entanto, parece que há um encontro entre horizonte e Pindoretama. Não há. Essa área é uma área abrangida por Cascavel. Então, vamos lá. ao norte, a Quirais, ao sul, Pacajus, a leste, Cascavel, a oeste, mais especificamente, a noroeste, Itaitinga, a oeste e ao sul, o sudoeste, bem aqui, entre o sul e o oeste, Guaiúba. Então, nós vamos ter Itaitinga, Guaiúba, Pacajus, Cascavel e Aquirais. A questão anterior, ela aborda norte e sul, respectivamente. Se eu estou falando de norte e sul, respectivamente, e, analisando o meu mapa, eu já percebi, já percebi que quem está ao norte é o município de Aquirais, eu elimino todas as questões por tabela. A minha alternativa, item B de bola. Muito, muito tranquilo. E aqui, o complemento da nossa informação. A lei que vai determinar a criação, muita calma nesta hora, a lei que cria e emancipa o município de horizonte, ela é de 1987, certinho? Assinada pelo governador Luiz Gonzaga Mota, o último governador dentro do período da ditadura. Mas, o município só vai se estabelecer de verdade a partir do primeiro de janeiro de 89, quando o prefeito e os vereadores tomam posse. Todos os distritos são criados no mesmo ano. Então, você vai perguntar, qual é o distrito mais antigo de horizonte? Horizonte, sede. E os demais? aningas, dourados e queimados. Ah, esses municípios aí, eles foram originários dos redobramentos de Pacaius. Não, foram criados por decreto em 1989. Cuidado ao analisar essas questões, tá? Tanto é que no brasão, nas armas do município, na bandeira, nós temos lá a lei 11.300 e o ano, a data em que o município de fato se emancipou de Pacajus. Tranquilo? Até voltar aqui para vocês, né, para comentar sobre a nossa linha de trabalho. Olha só, o que é que você percebe? À medida que nós vamos resolvendo as questões, a pluralidade, né, vamos aumentando o número de questões, nós vamos criando uma musculatura intelectual. E essa musculatura intelectual é que nos permite resolver questões cada vez mais complexas, mais complexas, até porque há uma limitação considerável de informações sobre horizontes. Quando eu digo isso, é sobre a questão da bibliografia extremamente limitada. Então, muita coisa que vai ser foi, é e será criada a partir de dados oficiais. O IB, o professor Bano, trabalha com três dados oficiais. IPS, Instituto de Pesquisa Estatística do Estado do Ceará, IBGE, Instituto de Prazer Geografia Estatística, e algumas informações da Prefeitura. Mas aí, nas informações da Prefeitura, você tem que ter um certo cuidado, porque lá no site da Prefeitura tem a informação sobre a presença de cerrado, a vegetação de cerrado no município de Horizonte. E não há nenhuma fonte bibliográfica que diga que o Horizonte tem cerrado. Diz que tem vegetação semelhante à savana, ou vegetação savânica. O que é isso? Árvores que existem tanto no cerrado quanto em outras regiões. Por exemplo, Piqui, cerrado. IP é do cerrado. Então, muito cuidado ao analisar essas questões. Aí, eu acho que nós não achamos nada. IP concursos para o Sobrano não acham nada. Ou se sabe ou não se sabe. E, para isso, estamos respaldados em bibliografia. Tranquilo? Vamos lá. Pau na máquina. A nossa próxima questãozinha. Deixa eu colocar ela aqui já na vez. 0800. Já resolvemos aqui duas questõezinhas. Aqui os nossos aprovados. primeira questão, segunda questão, a informação complementar da primeira e da segunda questão, aí nós vamos ter uma questão muito fácil. É aquela questão que é para o candidato não zerar. Ele só vai zerar, só vai errar essa questão se ele for extremamente desatento. extremamente desatento, não prestou atenção nas aulas, né? Não, estava, sei lá, dormindo, não assistiu às aulas gravadas, não fez o simulado. Por quê? o município de Horizonte tem apenas quatro distritos. Um desses distritos é a própria sede municipal, que é Horizonte. É a sede. Tranquilo? e cuidado também com a outra coisa. Em algumas bibliografias, inclusive da prefeitura e do próprio IBGE, aparece a palavra queimados e em outra aparece a palavra queimadas. Aqui, ó. Queimadas e queimados. certinho? Então, muito cuidado com isso, né? Se houver essa discrepância, aí você vai adotar a palavra queimadas, relativa à maneira pela qual se limpava o terreno para a produção de roçado queimadas. Tranquilo? Então, vamos lá. Analisando as questões. nós vimos anteriormente que Horizonte começa a sua ideia de emancipação lá na década de 60, 1963, dentro do governo do senhor Vigílio Távora. Certinho? Vigílio Távora em 63. Mas, o que é que aconteceu? Vigílio Távora assinou, sancionou, mas não efetivou, porque no dia 1º de abril de 1964, se instalou no Brasil a ditadura militar. E, com isso, a ideia de emancipação do município de Horizonte ficou congelada durante mais de 20 anos. Certinho? Só se efetivando na década de 80, dentro do governo do senhor Luiz Don Zagamota. e cuidado com o enunciado. Um dos distritos abaixo não não corresponde, olha só, não corresponde a um distrito de Horizonte. Não corresponde. A banca que vai realizar o nosso certame, ela também trabalha com as palavras exceto incorreto ou incorreta falsa à exceção de e, no nosso caso, não. Certo? Se aparecer no nosso certame, se aparecer na nossa prova qualquer uma dessas palavras, aí você já fica preocupado porque essa questão ela exige que o candidato tenha um cuidado para lá de redobrado, porque essa questão exige uma atenção maior por um motivo simples. Nas questões mais simples, você encontrou a resposta correta, a sua questão acabou. Encontrou o item correto, morreu a sua questão. numa questão que nós temos exceto, a exceção, incorreto, falsa, você é obrigado, obrigado a analisar as questões, descobrir e justificar se elas estão corretas e por que elas estão corretas, né? Então, vamos lá. Questão número 3, aningas. já chegando próximo aí, Cascavel, é um dos distritos de horizonte. Queimadas, nos limites da cidade, né? Ocupando uma região hidrográfica importante, também é um distrito de horizonte. Dourados, né? Próximo ali, a sede, também é um distrito de horizonte. Então, consequentemente, o único distrito que não faz parte é o distrito de Palmeiras. De onde é esse distrito? Não é o distrito, né? É um bairro chamado Conjunto Palmeiras de Fortaleza, que aí nós colocamos na prova para confundir o candidato. Olha só a nossa questão. E aí, se você observar bem aqui assim, você vai ver o mapa de horizonte, você vai ver a BR-116 e a CE-350 que cortam o município. Você vai ver aqui, já aparecendo a palavra queimados e não queimadas. Em destaque, o açude Pacuti, bem para cá o Riachão e tanto o Pacuti quanto o Riachão, juntamente com o açude Pacajus, fora do município de Horizonte, eles abastecem a região metropolitana de Fortaleza, a grande Fortaleza, no complexo chamado Pacuti, Riachão, Gavião, importantíssimo. recordem também que é por aí, por essa bacia Pacuti, Riachão, Gavião, que nós temos o cinturão das águas, o sistema de integração hídrica do Ceará, trazendo água do rio Jaguaribe e, consequentemente, também do rio São Francisco, via Castanhão, passando por essa região. e aqui você vai ver os distritos definidos, ó, Queimados, Horizonte, Doura e Aníngas. Aqui, ó, formam literalmente um arco. Não tem como você se enganar. Não tem erro. Tranquilo? É relativamente fácil, né? Ou você pode criar uma sigla. Pronto, da HQ. Doura e Aníngas Horizonte queimados. Prontinho. Morreu. Maria Preá. Questão simples. Acredito que a maioria de vocês tem acertado essa questão sem muita dificuldade. Olha só a nossa quarta questão, né? Vimos aí os aspectos geográficos. Eu vou até sair daqui e voltar para vocês, né? Saindo daqui agora, sempre mantendo em aberto as nossas discussões. Olha só. Três questõezinhas abordando aspectos políticos geográficos de horizonte. Posição geográfica, distritos, municípios limítrofes. Por quê? Porque é um assunto corriqueiro, é um assunto que é constantemente cobrado, é um assunto que é extremamente frequente, né? E nós vamos trabalhar dentro dessa frequência para você chegar na prova sem maiores problemas. Vamos lá, para a nossa quarta questãozinha. Cuida! Quarta questão. Vamos lá, estamos aqui na vez. Quarta questão. sempre a nossa propaganda, lembrando que daqui a pouco a sua foto vai estar aí entre esses aprovados, tá? Quarta questão, diz assim, o processo de ocupação do vale do rio Catu, né? E mal cozinhado, nós temos aqui dois rios importantes. O rio Catu termina ali nos limites com aquirais e o mal cozinhado em Cascavel. São dois rios importantes da bacia hidrográfica do município de Horizonte, tá? O processo de ocupação da região do vale do rio Catu e mal cozinhado, região onde está inserido o município de Horizonte, teve início ao longo do século XVIII. E aí, Brando, mas aí tu tinha falado que a história de Horizonte é relativamente recente, aí da década de 30. É, a ideia da fila, a ideia do município, a ideia do distrito. Mas vejam, o que é que a questão sugere? O que é que a questão está dizendo? a região do vale do rio Catu e do mal cozinhado. E esses rios são muito anteriores à criação do distrito e da vila de Horizonte. Elas existiam desde os primórdios, existiam desde que o Brasil foi formado como região geográfica, desde que os continentes se formaram, estava ali a presença desses rios. Então, cuidado ao analisar essas questões. resultante da expansão pecuária, aqui, expansão pecuária e do apresamento. Língua portuguesa. Você usa uma técnica chamada sinonímia. E aí, você pode trocar a palavra apresamento pela palavra aprisionamento. Mesma coisa, né? Os bandeirantes, os soldados da fortuna, entre outras coisas, procuravam metais preciosos e, na ausência desses metais preciosos, né? Eles aprisionavam, escravizavam os índios. Tanto é que existe um termo, né? Que eram os negros da terra. Também usavam um termo chamado bugris, né? Assim como se usava o termo mandioca como o pão da terra, considerando que durante muito tempo o Brasil não produzia trigo para fazer o pão, especialmente no Nordeste. Aí, a questão é relativamente simples. Os índios da região sofreram paulatinamente, ou seja, um processo de genocídio, só aqui, e etnocídio. Vou até apagar aqui, diminuir essa barra no nosso slide e volto para ele. Genocídio e etnocídio. Tá? A palavra sídio, sem querer entrar aí na praia da professora de língua portuguesa, é morte. daí suicídio, a morte de você mesmo. Genocídio é a morte de uma grande quantidade de pessoas, como aconteceu no Holocausto judeu. E etnocídio é a morte da cultura. É um processo de aculturação, de descaracterização ou desvalorização da cultura do outro. Certinho? E isso aconteceu a partir da catequese, a partir do aprisionamento, a partir do processo de formação dos aldeamentos, dos aldeamentos, tinham o objetivo de catequizar os índios, mas, na verdade, na verdade, eles queriam ali, era de verdade, amansar, amansar os índios. Para quê? Para que eles não tivessem problema de combate, de fuga, e pudessem, assim, facilitar o processo de ocupação dessa área, considerando que o próprio texto afirma que nós tivemos ali um processo de expansão, expansão do gado, expansão pecuária, e expansão também, principalmente, do processo de apresamento dos índios. tudo isso era o objetivo dos bandeirantes e também dos jesuítas, que criaram vários aldeamentos na província do Ceará, não se pode falar em estado do Ceará, antes de 1891, e sim província, e esses aldeamentos tinham como objetivo catequizar e amansar os índios. Há uma diferença enorme nessa questão em relação a outras questões. Os índios do Ceará se dividiam em dois segmentos. Os índios junto ao litoral eram os índios tupis, e os índios no interior eram chamados de tapuias, de forma geral, de forma genérica. Tapuias eram chamados de línguas travadas, e na porção litorânea do Ceará, um dos principais grupos nos tupis eram os grupos potiguaras. Ok? Potiguaras. E aí, dentro desse grupo potiguaras, nós tínhamos mais uma infinidade. Tartinho? Essa questão não é uma questão boa, não é uma questão fácil. Por quê? Porque nós já sabemos, categoricamente, que os índios paiacus ou pacajus ocupavam a região. Mas, se você observar com atenção, você vai ver que esses índios aparecem em todos os itens. Então, eu não posso aqui estabelecer uma linha de corte, eu não tenho como acelerar o processo e eliminar a minha questão. é simplesmente impossível fazer isso. Tranquilo? Aí, o que você faz? Você vem pra cá, ó. Já sabe que os índios potiguaras potiguaras eram do litoral. Aí, eu consigo aqui eliminar o item C. Os índios almofalas também eram do litoral. A região de almofala, município, litorâneo cearense. Eliminei o item D. Aí, fico com dois itens. E, nesses dois itens, eu tenho paiacus, que é que me permite tremembés, também do litoral. Ano passado, o nosso atual presidente, o senhor Luiz Inácio Lula Silva, estabeleceu uma área demarcada nos índios tremembés, no litoral cearense. E aí, nós temos aqui, tão somente como alternativa correta, o item A. Os índios paiacus, que ocupavam o aldeamento Montemor, né, velho, e o Montemor novo, Montemor novo, na região ali, de Paturité, e Montemor Velho, região onde abrangia Horizonte e Pacaius. E os índios Genipapo Canidé. Mas, nada como nós provarmos. Olha só, o processo de ocupação e as tribos que ocupavam o Ceará. O que é que você vai perceber, ó, bem aqui, assim, nessa região, índios paiacus e os índios Genipapo Canidé. Está vendo a área de abrangência dos índios paiacus e Genipapo Canidé, toda essa região. Aí nós vamos ter aqui, Potiguaras, Anassés, no litoral, Potiguaras, no litoral, né, os Quichelô, na porção mais interiorana, os índios Jucás, os índios Cariús, os índios Cariris, né, os índios nessa região, os índios Abajaras, e assim, sucessivamente, ó, os índios Jaguaruana, aqui, outro núcleo também dos índios Anassés, tá, que eram as diversas tribos que existiam e ocupavam essa, essa região da província do Ceará. Tranquilo? Vamos aqui voltar aí pra vocês, né, sem maiores problemas, voltando aqui com gasto total pra vocês, opa, estamos aqui de volta. Ó, essas primeiras quatro questões, tá, é um bônus, bônus, 0800 pra você que está se preparando para o concurso de Horizonte, tá, isso é um trabalho do professor Brando, é um trabalho do IB Concurso. Ah, professor, onde é que eu consigo mais dessas questões, onde é que eu consigo mais essas aulas? No finalzinho, entre em contato com o IB Concurso, tá lá no Instagram, arroba IB Concurso Oficial, né, e tem lá as aulas, os e-books, todo o material e todo o suporte. Essas quatro primeiras questõezinhas são bônus pra quem são nossos alunos e quem ainda não são nossos alunos, nossos futuros alunos. E daqui pra frente, daqui pra frente, aí é outro ritmo, aí daí pra frente é só exclusivismo. Exclusivo, mais 11 questões exclusivas para os nossos alunos IB. Ok? Agora sim. Agora sim. e aí o